Apresento a nova Defender 90, duas portas 2022, customizada e blindada pela Leandrine. Pintamos todos os acabamentos em preto, teto, coluna, emblemas e para-choques, deixando a Defender com estilo mais esportivo. Acompanha faróis e lanternas em LED com tecnologia Matrix. O veículo tem um motor 3.0 turbo de 300 cavalos e faz de 0 a 100 em apenas 7 segundos. Aplicamos as rodas Aro 22 preta brilhante. O volante é incrível e multifuncional. O veículo tem uma tela 100% digital de 12 polegadas no painel com GPS integrado. O interior é bicolor, vem com os bancos em couro 100% elétrico. O câmbio tem um design saindo direto do painel. Sistema de ar-condicionado com regulagem giratória. A mídia central com várias configurações como bússola, Wade Sense, assistente de inclinação, informações sobre rodas, impacto na energia e acompanha conectividade com Android Auto e Apple CarPlay. Além da câmera 360, podendo ver o veículo por completo. Olhe o sistema Wade Sense funcionando. Informa graficamente em tempo real sobre a profundidade da água em relação ao carro. Após blindados, todos os acabamentos e funcionalidades do veículo, como câmera, sensores, abertura dos vidros e cortina do teto mantém 100%. A tecnologia de blindagem Ultra Lightweight Nível 3A foi desenvolvida pela Leandrini para ser extremamente leve e segura. O veículo não perde performance, mantém a altura, conforto e acabamentos igual ao original e utilizamos os produtos balísticos e tecnologia de alto nível. Somos a única blindadora em território nacional com essa tecnologia e eleita a blindadora que faz e entrega o melhor acabamento em carros prêmios e esportivo do Brasil.